Vamos agora escutar o canto, preste atenção para que você entenda como foi feito todo esse trabalho de edição. Este lindo e maravilhoso canto de coleira foi editado da seguinte forma. Vou mostrar para você aqui sem muitas delongas para que você entenda como foi feito todo esse trabalho. Olha só, já começa aqui no começo do canto com os pialados. Depois de seis cantadas ele vai ter novamente pialados. Ele vai seguir aqui durante 30 minutos até que vai chegar aqui, 30 minutos até aqui, todo esse processo aqui de cantadas. Quando ele chegar aqui no final ele vai ficar 15 minutos, são os 15 minutos de intervalos. Esses 15 minutos são muito importantes. Não adianta você passar o canto para o seu filhote gravado aí pelo YouTube. Se ele estiver fora de frequência, se ele estiver fora do formato correto, que no caso aqui desse canto ele está no formato de MP3 de 320 kbps, você vai conseguir baixar ele também em WAV. O WAV é a mais alta resolução no que diz respeito ao áudio. Ou seja, para ensinar o seu filhote é necessário que você utilize arquivos genuinamente gravados para ensinar filhote a cantar. E aí Obrigado.